Quem sou? Ela só quer dar bingão pra gente e quer que a gente durma. Ah, só aqui pro meu amigo, meu irmão. Olha só o que eu encontrei aqui. Duas barbes lindas. E se vocês não arrumarem a casa agora, olha só o que eu vou fazer. Ah, papai, eu tô muito triste. Essa babá deu bem gelado na gente e mandou a gente limpar a casa. Peraí, Lô. Eu cheguei, eu vi ela limpando a casa e temos banheiro com chuveiro quente. Mas ela, né... Não, peraí, você tá inventando. Você não gostou dela. Tenha paciência que ela é uma boa pessoa. Vi a casa toda limpinha, vocês todas tomadas banho. Helena tá com esse cabelão assim, mas tá tudo ótimo, tá bom? Mas ela malvada sim, papai. Ela só tá dormindo o dia inteiro e ficando no celular. Ah, filha. Não, não faça isso, não. Vamos sair daqui. Vamos brincar, vai. Tá bom. Helena, Helena, a gente vai ter que arrumar um jeito pra desmascarar essa babá maluca e malvada. Já sei! Amanhã eu vou pedir pro papai deixar o celular aqui em casa e vou afirmar todas as maldades do que ela faz com a gente. Mala ideia, Lô! Helena, vamos pedir pro papai deixar o celular aqui pra gente filmar as maldades que essa babá vai fazer? Sim! Mala, Lô! Papai, vem cá! Oi! Deixa o celular aqui pra gente jogar um joguinho. Ah, vou pegar ele ali, mas antes vou fazer uma ligação pra saber se a babá vai vir que ela já tá atrasada, tá bom? Tá bom. Alô, babá? É, eu tô te esperando, não chegou ainda, eu preciso sair, tô com as meninas aqui. Ah, tá bom. Tá certo então. Vou falar pra elas aqui. Meninas, a babá não vem hoje, vamos dar uma passeada que eu não tenho com quem deixar vocês. Bora? Boa, minha gente, tá aqui pra gente sair. Sim. Boa, meu mara não vem hoje. É isso aí. 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 Então me diz para que lado ela foi que eu quero ver se é ela mesmo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem certeza? Parece que ela está correndo. Mas não é ela não, meu pai? É isso aí. 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 É isso aí.